Olá turma, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre a teoria dos concertos, tá? É importante isso pra desmistificar algumas ideias que a gente, falsamente, que a gente pode ter. Então isso aqui vai influenciar bastante pra quem tá começando, tá? Na área dos concertos. É muito importante a gente saber desse esqueminha. É um esquema genérico, tá? Ele serve pra gente de televisão, serve pra qualquer concerto eletrônico, pra um concerto de um carro, de uma casa, até pra médico serve, tá? Porque é o ciclo de um concerto, tá? De um diagnóstico de um problema. Então, sempre que você tiver um problema e você quiser achar uma solução, ele é um ciclo, ele não é uma linha reta. Claro, se você passa uma vez só dentro desse ciclo, ele é equivalente a uma linha reta. E tudo que um técnico experiente, né? Falando aqui da nossa área de televisão, tudo que a gente quer é ficar uma vez só no ciclo, porque dá mais dinheiro, né? A gente interfere menos na televisão, faz menos solda, enfim. É interessante a gente ficar uma vez só no ciclo. Mas pode ser que a gente tenha que passar duas vezes, três vezes, isso não é demérito nenhum. Depende do grau que você tem de conhecimento do aparelho. Tem técnico que mexe com aparelhos específicos, então ele vai ficar muito bom naquele aparelho, vai conhecer muito bem aquele aparelho. Então ele já sabe os defeitos crônicos, ou um problema que ele dá, ele já sabe qual que é a relação com um conjunto de peças. Então ele vai ficando especialista num determinado tipo de aparelho. Mas não que isso seja exatamente uma coisa, que o técnico seja melhor por causa disso. Quer dizer que ele tem mais experiência, vai ter algumas vantagens, mas não que seja melhor exatamente com um outro técnico ou que é alguém que está começando, tá? Então vamos desmistificar aqui algumas coisinhas, tá? E também tem problemas que são complexos e nenhum técnico bem experiente vai conseguir se sair tão bem dele, tá? Claro, a gente vê aqui no YouTube que tem muito marketing, né? O cara tira uma pecinha lá e trocou. Tem um pouquinho de marketing nisso, tem gente que se vê especialistas e consegue mesmo. Mas vamos dar uma olhada como é que se faz um conserto pela teoria, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é que... Isso a gente, olhando a parte de um técnico, faz conserto para terceiros, tá? Ela se aplica também para você, mas não vai ter essa primeira etapa aqui, que é a parte do usuário. O usuário vai chegar para você com um problema. Vamos colocar aqui, ó. Pro problema, tá bom? Essa aqui é a primeira parte do ciclo. Aqui que você entra no ciclo de conserto. Então, é o usuário. O usuário vai chegar para você com um problema. E ele vai falar da forma que ele entende o problema, né? Da forma que ele usa o aparelho. Ele não sabe eletrônica. O que está acontecendo lá dentro do aparelho. Ele só olha e observa e vai te falar o que ele está observando. E você, como técnico, vai tentar extrair dele o máximo de informação. Então, por exemplo, a pessoa chegou e falou assim, ó, eu estava usando a minha televisão e ela parou de funcionar. Então, o cara falou, ó, minha televisão sumiu a imagem. Às vezes ele nem associa o áudio, alguma coisa assim, tá? A pessoa já falou, ó, eu estava usando e sumiu a imagem. Então, aí você, como técnico, você vai ter que perguntar. Tá, mas a televisão, você estava chovendo na hora que você estava usando a televisão, né? Porque pode ser um raio. A televisão caiu no chão. Às vezes ela pode ter caído no chão uns dias antes, entendeu? E aí ela foi apresentar o problema depois. Isso é tudo informação que você tem que ir coletando que o usuário não vai saber para você. Você teve algum, sei lá, o que pode ter acontecido? Você vai perguntar, a televisão tem áudio? Você está usando ela em... Ou seja, você tentou usar ela com outros dispositivos, né? Às vezes pode ser um aparelho, problema no videocassete que ele está usando, um videogame, alguma coisa assim. Isso tudo você tem que ir extraindo do usuário. O usuário não sabe, ele é leigo. E para ele, ele estava usando e parou. Você como técnico vai ter que usar a sua astúcia aí para identificar o máximo do problema, né? Máximo do que estava acontecendo na hora do problema, tá? Beleza, aí você fez essa identificação. Tá vendo? Primeiro passo. Isso aí é mais intuitivo, né? Todo mundo, todo técnico aí acaba fazendo, né? Ou às vezes negligencia um pouco. Mas é importante a gente fazer, né? Para saber, para um aparelho que caiu no chão, pode ter uma solda fria, uma placa. A placa pode ter rachado. Às vezes não inteira, mas um pedacinho ali cortou uma trilha. Então é importante saber dessas coisas, desses detalhes. Ele vai ajudar no próximo passo. Que é o diagnóstico. 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 Tá? Diagnóstico. Às vezes a gente ouve assim a palavra diagnóstico e a gente já pensa que é tudo, né? Que é a solução, que é a identificação do problema, tudo. Então por isso que essa é mais uma coisa importante desse nosso esqueminha. A gente vai estratificar as coisas, deixá-las bem específicas, bem claras. Fazer um passo a passo daqueles que ele ingesta um pouquinho, mas em compensação aumenta a nossa eficiência, tá? No conserto. A gente localiza o nosso problema, agora a gente vai para o diagnóstico. O que é isso aqui? É o técnico, né? É o técnico que vai fazer o quê? Ele vai fazer, vamos dizer assim, testes, né? Não experiências, testes. Ele vai fazer testes com o aparelho. Então o usuário fala, ah, minha televisão tá sem imagem. Então o técnico que vai ligar o aparelho, ele vai observar se tem áudio, ele vai observar se o brilho não tá baixo. Às vezes alguém nesse meio tempo usou a televisão, baixou o brilho, né? Fez uma trolagem, fez uma piadinha lá, baixou todo o brilho, todo o contraste. Eu já peguei uma vez uma televisão que a pessoa tava vendendo sem imagem, falou, a televisão não tem imagem. Aí eu fui lá, subi o brilho e olha lá a imagem toda lindona lá. Quer dizer, a pessoa, o usuário às vezes não tá nem pensando na hipótese, né? Ou às vezes nem quer pensar muito, que já deu um problema, já tá o técnico que se vira, entendeu? Aí aumentou o brilho e funcionou. Então às vezes é uma coisa simples, tá vendo? Uma coisa simplesinha. E às vezes você não precisa abrir a televisão, sair medindo nada, você só vai falar, aumentou o brilho e tal, resolveu. Pode acontecer, tá? Então você vai fazer testes, identificar as condições, vai colocar o seu aparelho, o seu DVD, o seu gerador de sinais, né? Ali na antena, na entrada da antena, do audio e vídeo. Vai ver se funciona no audio e vídeo, você vai ver se funciona na antena. Se é um problema específico do audio e vídeo, ou alguma coisa assim, né? Você vai fazer os seus testes. Isso você vai usar um pouquinho já do seu conhecimento técnico, tá? E eventualmente, se você realmente fez os testes e não conseguiu nada, você vai usar... Você pode fazer, por exemplo, medições, né? Você abre o aparelho e começa a medir internamente. Então você vai medir... Não tem imagem. Vamos supor que a imagem esteja lavada, esteja branca, né? Quando você liga a televisão e ela está branca, às vezes com umas linhas de retraço, você fala que a imagem está lavada. Você não consegue ver. A imagem é só uma tela branca, tá? Isso geralmente é problema de sinal... Aí você vai usar no seu conhecimento técnico, né? Geralmente esse é problema de sinal do 180. Não está entrando tensão de alimentação para o circuito amplificador de vídeo, né? Então a sua tela, ela fica branca. Ela não vai ficar sem... Ela não vai ficar preta, ela vai ficar branca, tá? Então aí você vai começar a medir, vai medir fonte, né? Vai ver se a fonte está certinha, se não está. Aí você chegou... No diagnóstico você vai chegar em uma conclusão. Então aqui... Aí aqui você vai chegar na... Eu estou com uma colinha aqui do lado, tá, turma? Causa. Para não esquecer nada, tá? Para não deixar nada faltando aí para vocês. Então você vai chegar na causa. Que é onde você usa o seu conhecimento, né? Você fez todas as medições, né? E você fez as medições e você vai chegar no seu conhecimento. Não tem tensão de 180, ok? Isso é compatível com uma tela lavada, por exemplo. Então, o que pode estar causando isso? Né? Aqui você vai... O que elimina o problema? Aqui você vai pensar... Aqui você identificou... Identificou o problema, tá? Inclusive com medições de tensões, de curto-circuito, etc. E aqui você vai chegar numa causa, né? O que pode ter causado? O que pode ter causado? Ah, um resistor aberto do 180? Um diodo aberto, né? Uma trilha rompida? Vamos supor que você fez todos os testes. Tinha tensão lá no 180? Lá na fonte do 180? Vem lá do flyback, enfim. Tem televisão que faz de várias formas, né? Mas você identificou que está saindo tensão ali da fonte do flyback e não está chegando lá na placa. Então, você expõe que tem uma trilha quebrada. Uma suposição sua. De repente você viu ali que está meio... O cliente falou que a televisão caiu no chão. Aí você identificou ali que tem uma trilhazinha meio estranha, não sei o quê. Aí você fez o diagnóstico, mediu as tensões. E você chegou numa causa. Trilha quebrada. Então, com isso, você vai aplicar uma solução. Ah, a solução não é igual à causa? Não. Qual seria a solução? Por exemplo, ligar um fio. Você vai colocar um fio na fonte e um fio lá na placa do RGB, né? Do amplificador de vídeo. Você vai impor, você vai fazer a tensão, sair de lá e chegar ali à força. Porque você está achando que tem uma trilha quebrada. A sua causa, né? É uma suposição, uma hipótese. Quase falei supótese, né? Então, aqui é ação. Ó, ação. Que elimina o problema. Ação, ação. Aqui é o quê? Aqui a gente podia... Aqui é uma identificação do quê, né? O quê. E aqui é uma ação. Soldar um fio. Você vai soldar o fio e aí você vai para o próximo passo, né? Que é... A gente vai chamar aqui de manutenção em si. Manutenção. Manutenção. Então, você fez a solução. Você vai chegar na manutenção. Aqui você vai se perguntar. Eliminou? Eliminou o problema? Então, você vai chegar. Você vai pegar a sua televisão. Você vai ligar lá na tomada. Apareceu a imagem? Tem imagem? Você vai medir. De repente, você vai... Por exemplo, você vai... Antes disso. Para não juntar tudo, muita coisa junta. Você vai ligar na tomada. Você vai fazer o teste. Eliminou? Eliminou o problema? Tem imagem? Apareceu a imagem? Sim. Então... Eliminou a imagem. Antes de a gente vir aqui para o fim. A gente pode até pensar uma coisa antes. O que fazer? O que fazer? Faz parte da manutenção, né? O que fazer? Para que não se repita... Não se repita o problema. Por exemplo, você vai sugerir para a pessoa colocar uma mesa mais forte, né? Às vezes a mesa está meio bamba. Você vai ver com o usuário. Como que é a sua mesa? Ela está muito bamba? Cara, aqui é um exemplo. Só um exemplo para a gente entender a situação, né? Ou então... Ah, eu estou... Não, foi na hora que eu fui transportar a televisão. Então, assim... De repente, transportar em duas pessoas, em três pessoas. Ou usar um carrinho para transportar. Você entendeu? Você vai fazer assim... O que para eliminar o problema? O que fazer para eliminar o problema? De repente, a televisão pode ter queimado por causa de um raio. A solução seria instalar um para-raio, né? Ou então, desligar o aparelho quando estiver chovendo, sabe? Isso que você vai fazer coisas... Vai pensar em coisas para que o problema não se repita. Tá? Vai fazer parte aqui da manutenção. Aí, depois que você já chegou nessas conclusões... Ou você mesmo tomou as suas precauções para não repetir. Ou você informou o usuário para que não se repita, né? Aí, você sim. Você chegou ao final do problema. Tá vendo? E não foi um ciclo. Foi uma linha reta. Aqui, ó. Isso, você caiu numa linha reta. Porque você conseguiu eliminar o problema de primeira. Isso dá uma impressão de... Que o técnico tem uma destreza melhor. E de certa forma é. Mas não necessariamente, entendeu? Não é porque o cara resolveu de primeira. Que realmente o cara é melhor. Ou que ele sabe consertar melhor. Pode ser que ele tenha uma experiência. Ou naquele caso específico deu certo. Realmente era uma trilha. O problema era uma trilha. Ele conseguiu extrair a informação do usuário. Conseguiu extrair boas informações técnicas, né? Então, ele conseguiu fazer de uma vez só. Todo técnico que é isso, né? Então, para isso que tem esse... Essa listinha. Perdão. Por isso que tem esse passo a passo. Porque isso aumenta as chances de você não ficar preso no ciclo. Mas, suponhamos que você fez tudo isso e, por exemplo, não resolveu. Não resolveu. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar para esta... Parte aqui do ciclo. O diagnóstico. Então, você vai fazer as medições novamente. Aí você vai medir, por exemplo, de um lado do fio a tensão. Do outro lado do fio a tensão. Aí você vai ver. Ah, não chegou a tensão lá do outro lado. Então, você vai pensar. O que é que pode estar acontecendo, né? Será que tem um... Aí você não chegou a tensão. Aí você mede aqui desse outro lado. Sumiu a tensão. Quer dizer, de repente tem algum curto-circuito ali. Que está drenando muita tensão. Às vezes rompeu a trilha por causa disso. Aí você vai ter que pensar em outros diagnósticos. Outras causas. Ah, tem um curto-circuito na fenolite. Que está derrubando a tensão lá. E aí, quando eu coloquei o fio. Queimou o resistor de proteção. Porque tem o curto-circuito puxando muita tensão. Ali rompeu a trilha. Mas agora que você colocou um fio mais grosso. Queimou o resistor. Um exemplo, tá, turma? É um exemplo. Aí você vai pensar na causa de novo, né? Então, você identificou que tem uma coisa em curto-circuito. Aí você vai pensar numa solução. Qual que é a ação? Troca da placa do cinescópio, né? Aquela plaquinha que fica lá atrás. Aí você trocou. Trocou o resistor. Deu certo. Então, você conseguiu. Você teve sucesso na manutenção. Só um exemplinho aqui pra gente pensar aqui, tá? Ou então, você chegou aqui e não resolveu. Você colocou o fio lá e não resolveu. Ah, aí você mediu. Tem agora... É... Tem o 180 aqui. Então, aí você vai analisar. Será problema no tubo? Sei lá, qualquer coisa assim, né? É um exemplinho aqui, só pra você perceber que, na verdade, o conserto, ele é um ciclo, tá? O conserto é um ciclo aqui, ó. Quanto menos a gente ficar preso nesse ciclo, porque é um saco mesmo ficar tentando. Aqui seria o tenta e não consegue, né? Então, isso é associado a menos experiência ou menos teoria, né? O técnico tá um pouco menos de teoria, alguma coisa assim. Ele tá tentando, tá aprendendo. Então, assim, realmente, é verdade que quanto mais no comecinho, mais preso você vai ficando no ciclo. Mas você, em compensação, você vai ganhando o quê? Conhecimento técnico, como fazer medições, fazer outros tipos de medições. Então, pra quem tá começando, vai ficar um pouquinho preso mesmo nesse ciclo. Mas você vai ganhando experiência, tá? Até mesmo porque existem problemas que existem mais de uma causa. Mais de uma causa. Por exemplo, isso pode fazer você ficar preso aqui um pouquinho também, tá? Às vezes você mede tudo direitinho e às vezes você não consegue resolver logo de primeira. Por exemplo, som fanhoso. Um exemplo que eu tô pensando agora, tá? Som fanhoso, né? Então, chega lá o usuário e fala Ah, minha atriz não tá com som fanhoso. O que que poderia ser, né? Eu não queria apagar esse desenho. Mas pode ser, por exemplo, o amplificador ruim. Amplificador de potência, tá? Ixi, o que eu fiz aqui? Voltando, o amplificador de potência pode estar ruim, tá? Você pode ter um problema no capacitor de acoplamento do pré-amplificador, do amplificador final ou do amplificador final pro alto-falante. Você pode ter um problema no alto-falante. Você pode ter um problema no pré-amplificador. Ou, às vezes, o pré-amplificador é dentro do processador da televisão, né? Então, você pode ter um problema no processador. E aí, esses tipos de problema, por exemplo, no áudio, esse programa de som fanhoso, ele pode ter todas essas causas. E nem sempre você vai conseguir medir, tá? Som fanhoso, vamos imaginar que você tem o processador, você tem um capacitor de acoplamento, o amplificador final e o alto-falante. Você não vai conseguir medir, tá? Você não vai conseguir medir. Então, onde tá vindo esse som fanhoso? Você pode pegar o seu osciloscópio e medir lá, você não vai conseguir. A não ser que seja um problema muito, muito grave. A maioria das vezes, você não vai conseguir medir antes e depois do capacitor, por exemplo, e saber que o som tá fanhoso por causa dele. Ou então, o som tá com... Faltando frequências, entendeu? Tá com frequências muito baixas, não. Muito altas, né? Você não vai conseguir medir. Dificilmente você vai conseguir medir. No caso da frequência, você até poderia colocar um outro gerador de sinais, tá? Mas no som fanhoso, por exemplo, você não vai conseguir saber se é no processador, se é no amplificador final ou no alto-falante. Então, você vai ficar preso aqui. A não ser que você conheça que é um problema crônico. Você vai ficar preso aqui nesse ciclo. Você vai poder começar pelo alto-falante, que geralmente o alto-falante estoura as abinhas, né? Então, você vai... Por exemplo, o usuário. Eu sou um fanhoso. Aí você vai vir aqui pro diagnóstico. Ah, eu... Eu medi aqui, mas não consegui ter muita certeza do que tá acontecendo. As sessões estão boas, mas eu só continuo a fanhoso. Aí você vai pra causa aqui. Alto-falante. Aí você vai pra solução, trocar alto-falante. Funcionou? Não. O alto-falante tava bom, tava tudo certinho. Eu coloquei o alto-falante quando eu tinha um fanhoso. Então, você vai ter que voltar aqui pro ciclo. Ah, é o capacitor de acoplamento. Geralmente, o capacitor de acoplamento, ele... O somo, ele fica mais tipo de radinho de pilha, tá? Ele tira as frequências baixas quando o alto-falante tá... Quando o capacitor tá ficando velho, sem capacitância. Ele deixa passar só as altas frequências. Então, o alto-falante, ele começa a ficar mais baixo e... Mais de radinho de pilha, sem graves. Aí você trocou o... Mas você quis trocar o capacitor de acoplamento. Não deu certo. A solução aqui. Não deu certo. Aí você volta pra cá. Ah, é o amplificador de áudio, então. Que também não dá pra você ficar medindo ali. É muito difícil. Você vai tentar na prática. Você vai ver que é bem difícil. Problemas de áudio, é bem difícil você medir, tá? Ah, o diagnóstico é... Ah, o amplificador de saída. Causa. Solução. Troca, né? Você tem que trocar. Tem que fazer. Manutenção. Funcionou? Não. Então, aí você volta pra cá. Diagnóstico. Aí você vai... Ah, qual que é o outro problema? Eu tenho o amplificador ou o processador? Eu tenho o processador. Então, nesse caso, você vai... A causa. Troca do processador. Aí, se você trocar o processador e ele funcionar, beleza. Você resolveu. Não quis trocar o processador. Então, essa televisão, ela vai sair pra cá, né? Como que não teve solução. Não teve manutenção, né? Ou você saiu aqui do ciclo, né? Sei lá, se tem um outro não aqui. A televisão virou sucata, enfim. Ou você trocou e deu certo. Ou você não trocou. Aí você vai ter que pensar em outra causa, né? Ah, tensão. Fonte de tensão. Vai ter que começar a pensar, tá? E aí você começa a ficar preso aqui. Então, tem problemas que são mais difíceis do que outros, tá? Conta a experiência. Mas não necessariamente... Não é porque você tá resolvendo nenhum passo que você é mais experiente. Tem problemas que são mais fáceis, mais difíceis. Diagnóstico mais fácil, diagnóstico mais difíceis, tá? Então, principalmente pra quem tá começando, o recado é esse. Manutenção é um ciclo, tá? Não é uma reta. Não necessariamente é uma reta. Então, se você tá tendo que fazer duas ou três voltas aqui nesse ciclo, Não fique chateado, tá? Isso acontece até com os técnicos mais experientes. E você um dia vai ser mais experiente, né? E isso vai continuar acontecendo. Não com tanta frequência. Mas não se sinta desmotivado, nada disso. Não se sinta pior do que outros, tá? Lembre-se que no YouTube, né? Sites de internet, tudo por aí. Existem gentes especializadas. Então, já conhece tudo daquele aparelho. E também pode existir bastante marketing, tá? Então, espero que vocês tenham ficado mais sossegados, né? Com essa... Isso aqui é teoria mesmo de consertos, tá? Não é coisa que eu tô inventando não, tá? Espero que vocês tenham ficado mais tranquilos aí com essa questão, tá? E contem aí suas experiências aí no comentário, nos comentários. Se você gostou desse esquema. Esse é um esquema teórico de literatura. Se você alteraria alguma coisa. Se você já ficou preso em algum ciclo. E ia ter um avião passando, né? Tá bom, turma? Então, conte aí suas experiências. Coisas que você melhoraria nesse esquema, né? Caso dê pra melhorar. E até o próximo vídeo. Eu vou respondendo aí conforme for tendo um tempinho. Tá bom, turma? Valeu! Tchau. Tchau.